Deus é o guarda fiel do seu povo, cântico dos degraus, Salmo 121, aonde Davi disse Eleva os meus olhos para o monte, e de onde me virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, eis que não tosquenejará e nem dormirá, ô guarda de Israel O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, o sol não te molestará de dia nem a lua de noite, o Senhor te guardará de todo o mal Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre Para sempre, porque Deus nos enche de amor, de alegria, de beleza, numa orquídea Quem não ama uma orquídea, quem não diz assim, você pra mim é a minha luz Se gostou, curta e ame Se gostou, curta e ame